MÚSICA 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 Mãe, Mãe, Mãe Ominarimô me arimô Aralejo me leva pra pedrinha Aralejo me leva pra piscina Aribo se leva pra Codó Miare, Miare, o milagre O meare, o milagre O ander se leva pra Pedrinho Aribo se leva pra Pedrinho Aribo se leva pra Pedrinho Arrib goal me leva pra Pedrinho Eu sou o Miarenzeiro, eu sou o Miarenzeiro Eu sou o Miarenzeiro, eu sou o Miarenzeiro Só me chamam Codó Expo, mas eu sou o Miarenzeiro Só me chamam Codó Expo, mas eu sou o Miarenzeiro Eu sou o Miarenzeiro, eu sou o Miarenzeiro Eu sou minha deus, também chamou fada é 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 Eu sou minha deus, também chamou fada é